Vamos abrir juntos, que loucura E o vencedor de melhor musical, o prêmio Bibi Ferreira vai para O Homem de la Mancha Pessoal do elenco, por favor Aproximem-se, técnica, oh que linda Foi concebido lá, viu, isso aqui foi concebido lá Pessoal, em primeiro lugar, meu mais profundo agradecimento A equipe e ao Marlos Silva e ao Daniel, salve Que tornaram este evento possível Que realmente faz abrilhantar ainda mais o Teatro Musical Brasileiro Então eu estou sem palavras, sem fôlego E passo aqui a palavra ao nosso Carlos Cavalcante Nosso agora sócio do Ateliê de Cultura Obrigado Obrigado ao júri do prêmio Bibi Ferreira Eu, para dar espaço para que essa cerimônia continue Eu quero dizer, e eu sou obrigado a dizer o seguinte A montagem de 1972, de O Homem de la Mancha Não foi uma montagem espetáculo Broadway O Brasil vivia uma situação política Muito difícil em 1972 E o teatro brasileiro e a produção de O Homem de la Mancha Cumpriu um papel fundamental, por quê? Porque usou um texto para fazer uma leitura da realidade brasileira naquele momento E falar com a população brasileira O mesmo aconteceu em 2014 e em 2015 O mesmo aconteceu porque nós sabíamos do desafio Da óbvia comparação que aconteceria entre a produção de 1972 e a produção de 2015 Nós tínhamos que, no mínimo, estar à altura de um senador como Flávio Rangel Nós tínhamos que estar à altura de um tradutor como Chico Buarque Nós tínhamos que estar à altura de um elenco capitaneado por Paulo Otrã Por Bibi Ferreira e por Grande Otelo E por isso, além de reunir enormes talentos Nós precisávamos de um elemento central Aquele que, na minha opinião, é o maior encenador do teatro brasileiro Hoje em atuação E que foi capaz de ler, naquele texto O momento em que a gente estava vivendo A necessidade de discutir O texto de Homem de La Mancha Com a profundidade que este momento exigia Aproximar Arthur Bispo do Rosário Desse espetáculo Não é simplesmente uma opção estética Não é Foi Arthur Bispo do Rosário Mas poderia ter sido Tarsela do Amaral ou de Cavalcante É porque, dentro do texto Que, aliás, escrito por Dale Westerman Ele retoma a mesma temática que está contida em Homem de La Mancha Quando adapta para o teatro o Estranho no Ninho Poucas pessoas sabem que ele também é o mesmo autor Que levou o roteiro original do cinema Para isso, para entender o que está contido naquele texto E extrair uma visão e uma versão Completamente originais de Homem de La Mancha Nós precisávamos de um gênio E de um gênio Miguel Falabella Não é Não é Estranham Não é estranho que o Miguel tenha feito esta encenação E essa concepção de Homem de La Mancha Estranho é que no mundo Ele tenha sido, mais uma vez, o primeiro a entender Miguel, todos nós temos é que te agradecer O teatro brasileiro tem que te agradecer Essa produção, esse talento reunido nesse elenco São completamente apaixonados por você Porque trabalhar com você é uma bênção É uma bênção para a nossa existência E acompanhar a tua genialidade O que é você construindo cena É a coisa mais emocionante da vida Obrigado Muito obrigado mesmo E parabéns Obrigado Obrigado Obrigado